Flores aqui, deixa na casa da Camila Bianchi e fala que é com os cumprimentos e as felicitações de Vitor Valentim. É um mico, né? Tanto motobor nessa cidade, eu tenho que entregar isso. É meu filho, o Vitor Valentim trata cada cliente como se fosse único e especial. E você, com esse charme, essa beleza e esse carisma que você herdou do seu pai, vai se abrir a porta, sorrir e pronto, foi. Meu, o que que deu no minutinho, cara? Nossa, o moleque saiu daqui soltando fogo pelas ventas. Será que ele tretou com aquela mina? Então, Lara, viu? Porque eu não fui com a fátia dela. A senhorita Camila Bianchi da parte de Vitor Valentim. São lindas, obrigada. Desculpa, ele pediu que entregasse pessoalmente. Não vai ser possível, ela tá... Pessoas, se preparem para grandes emoções. Vem aí, a noiva mais linda do século. Ai, Camila, como você tá linda, minha filha. Ah, mas o cabelo tá um horror. É claro. Ela não fez o cabelo ainda e nem a maquiagem. Só experimentou o vestido pra ver como ia arrasar. Licença. Você tá linda mesmo. É a noiva mais linda que eu já vi. E você? Quem é? Eu sou o Luiz Otávio. Eu vim a pedido do Vitor Valentim. Os mais sinceros votos de felicidade e sorte pra você e pro seu futuro marido. Meu beijo. Meu beijo. Eu falei alguma coisa de errado, não? Não, não, meu bem, ela só tá um pouco nervosa, naturalmente. Eu te acompanho até o elevador. Vamos? Desculpa. Venha. Venha. E aí, alguma novidade? Nada. Ninguém atende o telefone na casa da dona Bruna. Ai, meu Deus. Esse negócio tá ficando cada vez mais sinistro, hein? Olha, avisa o seu pai que esse casamento periga não saiu. É, eu percebi que tá um clima estranho. O que aconteceu? Alguém postou na internet umas fotos da noiva. É um clube das mulheres. E agora o noivo sumiu, sem dar explicação. Tadinha, gala. Tá tão bonita. Noite, presta atenção. Se a Camila não casa, ninguém já viu o tido do Valentim. Ai, já vi que eu tenho que preparar o espírito do velho. Tadinha dela. Bom. Tadinha, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, não sei.